E fala galera, meu vídeo tá com o Gameplay M2 aqui, fala, é o Morek, manos, mais um episódio de GTA V Vida de Jovem aqui pra vocês Lembrando, esse episódio aqui, manos, ele não tem muito a ver, tá, com o enredo, com o que tá acontecendo no Vida de Jovem É só apenas um episódio de zoeira, porque eu não podia deixar vocês sem vídeo na sexta-feira, né E enfim, espero que vocês gostem, tá bem bacana, tá bem divertido, já deixa logo aquele like monstro pra fortalecer, beleza E lembrando, visão delas, galera, tá rolando Black Friday, tá, e a empresa parceira aqui do canal, mano, é o Gato Games Tá com promoção lá na Kabum, tem vários equipamentos aí pra você que pensa ser um streamer Ou você que quer dar uma melhorada nas suas lives, cara, dá uma olhadinha aqui, tô deixando o link aqui embaixo na descrição Lá de alguns produtos que estão na promoção, velho, da El Gato, lá na Kabum Então vai lá, manos, dê uma olhadinha e quem sabe assim você pode tá melhorando aí seu setup, seus equipamentos de streamar E do que for, mano, vai lá dar uma olhadinha que os equipamentos da El Gato são sempre os melhores Eu sempre recomendo, mano, eu uso os equipamentos da El Gato e são excelentes, velho Vão lá dar uma olhadinha que tá muito top, mano, e aproveitem, tem muita coisa com desconto, tá bom? Tamo junto, galera, se bora pro vídeo e só bora, manos Tá trazendo a gente aqui, Jô, debaixo da ponte, que diabo é isso, senhor? É, a galerinha tá aí, né, mano, então eu vou vir só pra dar um hello Ah, é ponte novo? O que que foi? Acho que é do outro lado, Jô, acho que essa porta não tá abrindo, não Ah, tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo, né, abrindo Caraca, debaixo da ponte, ó Acho que é pra cá, ó Keep clear Clear naquele shampoo? Clear É, isso aí é transportadora, né, mano? Mano, do céu, que canto é isso aqui que tá me levando, velho? Ó, tem gente ali Eu nunca venho aqui, não, mano? Não Já fizemos corrida aqui, já Ah, é porque tá à noite, senhor, entendeu? Olha só, velho, caraca, bichão mesmo, ó Caraca, que local bonitão, viu, debaixo da pontezinha, pá, olha esse pontezão Top demais, oxe, que isso aí, doido? Qual é? Eita, acabou que tá O doidão tá animado ali, ó Rapaz Mas tá animadíssimo E aí, beleza? Ih, cadê? O carro do Lucão tá aqui, cadê ele? Ah, ele foi ali, pô Foi aonde? Foi aonde? Banheiro Ah, foi no banheiro Ih, rapaz, se o Lucão for no banheiro, pode botar aí uma hora de relógio aí, filho Sim Mas aí, qual é a boa aí, mano? O que vocês comentam aí, velho? O que vocês chamaram pra gente vir pra cá? Fazer um testezinho, né, fazer um testezinho nos veículos, os caras aí É, pô Mas esse pontezinho aqui é da hora, velho, gostei demais Olha esse aqui, pô, pertinho aqui, ó Olha o que pediu uma pizza Caralho, pediu um iFoodzinho? Um iFoodzinho? Bagulho doido, entendeu? Aí, né? O cara não pode trabalhar O cara não pode ficar olhando, né? Olhando aí pra água aí Ah, daí o cara fica doido, são o quê? Meia-noite? O cara não joga aí no meio aí pra folgar logo? Esse cara tá louco, velho Ih, rapaz, ó Ô, ô, o quê? Calma, tiozão, ele pescando ali, ó É, tá com o lado agora ali, ó Isso, ele tá procurando tubarão, hein? Tubarão? É, o tubarão Tubarão do Aguadoço É, é bujão, irmão É bujão E aí, tiozão, beleza? Faz silêncio Vai assustar os peixes Ih, rapaz Tá só com o funizinho, né? Tranquilo É, né? Isso, senhor Só um funizinho, só um funizinho Mas estão tubarão, senhor? Vocês, como é que estão? Ah, tô bem Tudo bem, né? Bem Tudo bem, aí, ó O senhor prefere dar vara grossa ou vara fina aí, ó? O que você acha melhor? Rapaz, tô atrapadista, né, mano? Pescando um bom peixe é o que vale Ih, rapaz Beleza, aí, boa pescaria, senhor Tamo junto aí, viu? Qualquer coisa aí, se quiser vender um peixezinho aí, ó Beleza? Um camarãozinho aí pra nós aí Bora Oi, fala aí Tranquilo Rapaz, eu preferi não comentar Mas aí, ó Aí Fala aí, fala tu aí Vou meter o pé Por que, senhor? Tá cedo, doidão Tem que resolver um problema aí, mano Tá ligado, né? Mulheres? Tem que resolver um problema aí, pessoal Um problema pessoal Pô, vai lá, então Vai na fé, então, aí, mano Vai na fé Pode crer? Vai na fé, vai na fé Depois eu voltei, depois eu voltei Rapaz, olha meu reflexo O que, rapaz? Meu reflexo Oxi Depois eu voltei, mano Cada uma Aqui, ó Qual foi? Agora que fui entender que tá atirando, doido Que negócio de reflexo, pô Ele tá falando que a gente se parece, doido Não Não, não? Aqui, ó Cheguei Cheguei aqui, ó Fica de costas Vira de costas Aqui, ó Ó o reflexo, aqui, ó Esse cara tá doido, rapaz Aqui, ó Tô vendo as estrelas Ah, por causa da cabeça tá careca, né? Fim É porque ele ainda não viu o carecão aqui de baixo Tanto que reflete Mas aí, ó E aí, ó Então avessa É o quê? Quer comer a pizza? Não sei, não sei Vamos esperar o Lucão chegar aí, mano Vou esperar o Lucão chegar aí Caraca, esse bagulho aqui é alto, mano Vamos subir aqui esse bagulho aqui Vamos subir aqui esse bagulho aqui Vê o que tem lá em cima Vambora, olha aí Ô Dudu, sai daí Vambora subir, vambora subir Vambora subir, vambora subir Vambora ver o que tem Sobe aí, sobe aí Vambora ver o que tem lá em cima, vai Vai lá Caraca, esse negócio aqui Tá bom, peida, hein Não, tá de boa Caralho, bagulho aqui é alto Fih, ó isso aí Pô, nossa Nossa Tem binóculo Caraca É, o Dudu, bagulho aqui Esse negócio aqui é alto, viu Deixa eu subir aqui Ô, rapá Pronto Deixa eu subir aqui de novo também É duro, né? Caraca, bagulho aqui é alto, viu Aqui, ó É tamanho Deixa eu ver se tem como subir aqui em cima, ó Tem Caraca Meu amigo Imagina não pular aqui direto pra água, aí, ó Na onde? Aqui, ó Peraí, peraí Daqui? Daqui, doido Tu acha que chega na água, aí? Rapaz, parece que sim Não, chega não Chega na água Isso aí, isso aí, isso aí Isso aí, Patrícia, Patrícia Deixa eu ver Vai acabar caindo, hein Vai acabar caindo Vai acabar caindo, aí, ó Eu vou testar isso aqui agora Peraí, peraí Eu vou testar isso aqui agora Eu vou testar isso aqui agora Ai, caraca, velho Que isso, mano É muito alto, maluco Olha isso aí Caraca, velho E agora? Como é que eu fui? Pô, tem uma escada ali atrás, ali Aonde? 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 Ah, tu pulou também, doidão? Peraí, teu outro vai pular ali, ó Vai lá, doidão Pulei, pulei Só pulando merda aí É, louco E aí? Não, tu vendo aí, doidão? Sumiu, hein, pai Olha, olha, de onde eles pularam O que que você tá fazendo aí, doidão? Ah, a gente tava lá em cima ali Não tinha nada fazendo Mas pulamos, filho É, Lucão, olha ali pra cima Tá vendo aquela cabine ali? Foi dali que ele pula Onde é que tem escada aí? Onde é que tem escada aí, brother? Vê aí Tô te falando, doidão Rapaz Não sei, deve ter do outro lado ali Tem que dar até o outro lado ali Caraca Dá um mergulho, olha aqui embaixo aqui Lá do lado do pescador Lá do lado do pescador Moreca, dá um mergulho Dá um mergulho Olha o que tem embaixo aí Deixa eu ver aqui, peraí Deixa eu ver o que tem embaixo aqui, calma aí Não, pra trás, pra trás Pra trás? O que que tem? Aqui, ó Onde que eu tô aqui? Dá um mergulho aqui, ó Caraca Caraca, dá pra ver quase nada, doido Tu é louco, tá muito escuro aqui Aqui, ó Tu viu? Eu vi, mas vagamente, viu? Tem uma casa ali, pô Uma casa? Hein? Tá, tu é doido Ah, se eu subir aqui, ó Nossa senhora, mano Nossa, vai, vai Opa, cuidado aí, filho Com o pezão aí, tranquilo? Tô com o cheiro, sei Ai, pronto Tá de boitão Pai, eu só tô sem serviço Aí, cês tá ligado De um aniversário Aniversário? De um aniversário, mano É, da onde vem essa água Do mar Do mar Que mar, doido Ó, pra vocês, são lá Dentro do porco Que passa pra dentro da cidade Ou seja Foi que cê é água de bosta? Sim Ah, não, brincou Ah, não sei Você tá sentindo cheiro de alguma coisa? Nadinha, nadinha Nadinha, não tô sentindo cheiro de nada Faz o seguinte, galera Vamos Vamos voltar Tinha até uma casa ali Vamos voltar Vamos voltar pra moção, mano Que aí a gente vai ter que descansar hoje cedo Eu tenho que dormir cedo Que logo, logo Eita, camisola aí tá como? Vou botar pro meu hotelzinho Que a mãe de mãe tem que ir pra faculdade cedo, beleza? E eu vou pra minha casa, ó Beleza, então Ó, peraí, peraí, o pescador Fala aí, pescador Ai, que comédia Tu disse que queria comprar peixe, né? Sim, sim, sim Eu peguei um lambarim Levar o camarão Um lambarim? 15 pilos cada É Caramba Ixi O que foi isso? Tá volou Alguma bola que voou por aí É Olha, faz o seguinte Quanto é que tá aí o quilo aí? Quanto é que tá o valor aí mesmo? Tu falou do tambalinho Olha, tá comigo? 15 pilos ao quilo Vou, vou, vou Quanto? 15 pilos ao quilo Tá caro Deixa pra próxima Vambora, vambora, vambora Olha, amigo Deixa pra próxima aí Falou E aí? Tá ligado? Você veio comigo, né? É, doido Não é mesmo que eu vou ser no cão, velho Quer que eu te deixe aonde? Fala aí Não, vamos lá pra moção Não, vamos lá pra moção Tem que dormir Tem que ir pra casa cedo, velho Amanhã de manhã tem aula Tá ligado? Vamo pra Rive Vamo pra Rive Não, não dá pra mim não, velho É mesmo Bem que tu é DJ, né? Bem que podia Rapaz, faz o seguinte Corta o caminho aí Vamo pra Rive Vamo pra Rive Vamo pirar Vamo pirar Vamo pirar Me levar pras maiores festas aí Eu vou desligar meu celular aqui Ninguém vai me encontrar Então vamos pirar o cabeçote Do que é o cara que conhece as festas boas, né? Lógico Então, beleza Vambora Vambora Vamo lá Olha, maluco Eu tô morto aqui, velho Que isso, hein, Genique Os melhores festas que eu já vi na minha vida Nem sabia que isso aqui tinha aqui nessa cidade Pô, tu é louco, é? Curtiu? Porra, tu... Véi, de onde é que tu vem, doido? Na moral De onde é que tu vem, senhor? Nova York, velho Caraca, preciso dar um pulinho lá Urgente, mano Tu acha que lá tem festa boa também? Nova York? Pô, isso é louco Só fritação Nossa É o dobro daqui, né? É o dobro, né, velho? É Eu preciso... Pô, deixa eu sair aqui Já vou partir já, mano Não, tá suave, tá suave, mano Tá tranquilo Caraca, eu tô aqui virado Dá um som Morto, 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 parceiro Pode deixar aí Pode deixar aí O carrinho com os irmãos aí, beleza? Valeu Aqui tá bom Valeu, valeu Falou, falou Ai, meu Deus do céu Ai, caraca Nossa, parece que eu levei uma surra de pau Ixi, eu perdi quem é esse carro aqui Ixi, cadê o pessoal? Se eu tivesse olhado os caras por aqui Mas só tem um carrinhozinho aqui, ó Ixi, cadê a galera? Tem ninguém Ixi, rapaz Opa E aí, doidão? E aí, espelho? Oh E aí, moleque? Não, espelho, esse cara tá atirando Qual é? Ai, foi mal E aí, cadê? Chegou aí, ó Oxi Ah, não Esse pessoal do azul de novo, não Pera aí Não é azul não, doidão Esse é o Lucão Vai, nação, né? Ah Foi, doidão É o Lucão, doidão Acho que era o pessoal daqueles azuis Aí, melhor chocar uma pra frente, hein Rapaz, tu tá no gosto Eu segurando essa camisinha, né, filho? Oi, fala aí Puxa, não vai pra frente o carro aí, desse Senão vai dar ruim aí Ih, rapaz Rapaz, tu sumiu do nada A gente saiu do nada Cês viram pra um lado Não, só pro outro É, eu acabei DJ Nick Acabou me levando, velho Aquele acabou que tava lá com a gente DJ Nick Ele acabou levando pra umas festas loucas, velho Desse bagulho do mesmo pesado, entendeu? Eu tô aqui viradão Viradão, viradão, viradão Viradão? Tô viradão aqui O molho tá pra estourar Com o molho bomba Mas aí, ó Vou sair pra sala de aula, mano Vambora? Rapaz Tio feroz, mano Tio feroz Não tá esperando aquele menino doido lá, não? Rapaz, eu acho que Que lá o... Não, esses aí que não vieram Esses aí que não vieram Já vão pegar a falta lá, entendeu? Vou tentar dar um jeito lá de falar o nome Gritar o nome de outra pessoa E pá, entendeu? Mas até então, mano Não vai colar não Vamos logo lá subir Que senão vai dar ruim pra nós Ó, segue aqui, ó Vamos subir aqui essa escada aqui Vamos subir Pera que, doido, eu trabalho rápido Hã? Pera outra é mais rápido Não, é porque hoje vai ter aula de metodologia, pô Professor já já ele vai descer bolada aí com a gente Tem quem? Metodologia, entendeu? Ah Aí qualquer coisa aí Depois ele desce, ele vai tá bolado com nós aí, mano Vamos subir aqui Rapaz, que... Não vai com o meu curso de economia Tem algum jeito de quê? Média de administração Média de administração Esse cara tá tirando onda Esse cara tá tirando onda Esse cara tá tirando onda Cadê? Média de admin, só tá de boa Média de... O que é isso? Tá pegando aí, isso Pô, aqui, foi, aqui, foi O que houve? Carrinho preto ali só Só de olho, ó Parolho Ó, outra volta Que é isso, rapaz? Esse cara tá doido Tá pra ficar na vaga Nossa, nem tem vaga aí, né? Gente, esse cara tá ficando doido Milhão, né? O Zé Vuela Tá pro cara Ah, não, ah, não Não, esse cara tá tirando de novo Outra volta Peraí, vamos descer aqui Vamos descer, esse aqui não tá normal, não Ah, não, não Não vai descer na hora É contigo, velho? Não é, pra que tu vai se meter? Esse cara vai se tá doido, rapaz Vai ser, hein? Vai ter que pegar essa gasolina dele Ó, mas é... Mas o problema é de quem? Ah, eu vou pra aula Enfim, vamos pra aula, vamos pra aula, vamos pra aula Rapaz, fui ver aqui Tá perto do meu carro Que isso, tão fumando ali, ó Que isso, rapaz? Já tô descendo, já tô descendo Ah, não, peraí É, rapaz, lá dentro da sala de aula, pô Escutando as horas, já não basta essa batucada do cão, é isso? Os caras cantando pneu, correndo Aí, ô, Lucão, não fez o teu carro ali, ó, pneu Tá fumando perto do teu carro, pô, você vai queimar pintura todinho Olha isso Sabe aquela, sabe aquela, e aí? Olha a disciplina, filha da louca Que que foi, ô, Rolão? Tá olhando aí, pai? Que isso, doidão, ô, maluco Rapaz, 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 rapaz Que diabo é isso, senhor? O rapazinho, o rapazinho, na moral, velho Acho que não pode fumar O que você tá falando, ô, cicatriz? Que que foi, viado? Que que foi? Vocês não podem fumar aqui, não, velho Ai, meu irmão, nós que manda, tá ligado? Com nós é poucas ideias Quem vai falar a merda aí? Toma, diretor, nós pega a filha dele Cadê a filha dele? Que isso? Sabe como é que é, né, mano? Só o básico Pera aí, ô, doidão Pera aí, quem são, quem são vocês? Faz velho, faz velho Ô, meu irmão, ô, meu irmão Vocês ficaram alguma vez na vida, velho? Ô, 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 ô Como eu falei, é poucas ideias Mete o pé, viado Mete o pé, doido Boa de homem, não Mete o pé, doidão Mete o pé, rapaz, a gente tá em faculdade, doidão Ô, meu irmão, não, não, não Tá tirando, viado Tá tirando? Tá tirando, doidão Tá desafiando, viado Calma aí, calma aí A vaca levei o cabelo daqui, ó Aí, namora Qual foi, doidão? O quê, rapaz? Tá tirando, doidão? Tá pensando que você é quem, o menor Mete o bito no cacete que não, doidão Bito no cacete, rapaz Não, não, não Calma aí, calma aí 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 Na mão, rapaz Na mão pra aqui, senão que eu tenho peça, doido Ô, doidão O quê? O quê, rapaz? Ô, viado Na moral Na moral, esse cara ficar xingando aqui Não, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Perto perto do meu carro aí, já é? Vou puxar o barco Ih, rapaz Não, não, ninguém vai puxar nada aqui, não Aí, galera Que carro, mano Que carro, que carro que você tá falando? Que carro, mano? Você é cego, doidão Tá do seu lado aí Tô cego, tô vendo carro nenhum aqui, não Esse cara é do... Ô, meu irmão Não, viado Na moral Ô, o tal do Brian aí Que tá com a camisa amarela aí, ó É Ô, doidão Que braia, doido Que braia Cês são de que quebrada, mano Cês são de que quebrada Que diabos que eu nunca vi vocês aqui, pô Na moral Cê acha que eu vou falar da minha quebrada pra tu, mano? Cê acha que sou um gulho trouxa, doidão? Cê acha que sou um gulho trouxa, doidão? O que o vaca no miré aí tá falando aí? Não, não, desculpa aí Não, 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 não Não, 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 viado Esses playboys são... Que rosa esses playboys, viado Esses playboys... Eita! É outro então, tá bom Ih, rapaz O cara é outro então, na moral Eu gosto muito do cara, viado Deu confusão Eita Eita, meu Deus do céu Cala a boca Quer cala a boca? Ô, tá doido, né? Tá doido, se acabou que eu disse Eita, meu irmão Vamo embora Vamo embora daqui, ó Vamo embora daqui, ó Que isso? Caraca, doido Falou, 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 falou Vamo embora, vai dar PM Vamo embora, menor Meu Deus do céu, velho Que isso, senhor Caraca, senhor Entra no carro, doido Vamo embora, vamo embora, senhor Tu é doido Você tentou no meu carro e vaza Que que tá acontecendo aqui na minha faculdade? Vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo Vamo embora, vamo Vamo embora, vamo É professor, professor Eita, meu professor Vai, vai, vai Mete o pé, mete o pé, mete o pé Vai, 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 vai Acelera, doido Ô, pareu Tó, 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 tó Já vem isso, esse professor é doido Senhor, esse cara é louco, velho Qual é? Tá escutando no radinho Tô escutando aqui no bluetooth aqui, velho Que que foi isso? Você é doido, caralho Esse cara tá doido As pessoas vamo embora É, mole Pra meu carinho Eita Tchau 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 Tchau